Ganhando, ganhando, sem perder, oi, vivendo avançado, ganhando, ganhando pra sempre, oi, vivendo avançado, ganhando, ganhando, sem perder, oi, vivendo avançado Salve, salve rapaziada, turma aí pra iniciar mais um vídeo, mano, parada seguinte, vai logo se inscrevendo no canal, fortalece nós Vamos hoje de becar, no mesmo total, vamos ver como que foi no carro, sem mais delongas, saiba o beat, mano Em toda linha, eu dou meu sangue, então esses versos falem o diamante, tão versátil quando eu tiver uma esposa, eu vou ser o novinho, o fiel e o amante Só no médico tu vê o plantão, é ficção da bandeira de facção, e o que vocês chamam de monstrão, eu boto no bolso e chamam de pokémon Me ponha no top 5, de todos os tempos, que é pra ser mais preciso, sabão que eu me exagero, espera, saia meu disco, eu exagero, mas não medo Versos profundos, buscando petróleo, sempre decolando, eu não saio do pódio, matando emissis, assassino e sereno do Netflix E quem atravessar o meu caminho, não chamam de inimigo, eu chamo de problema, fácil de ser resolvido, bravo Correção na história, então a Dida me escolheu pra não errar, igual fez com o Jordan Vai dar um porra Sem cara simpática, eu mostro na prática, não lê o manual, cai prazo automática, não é sobre livros, mas é didática A cena te odeia e fingir que é romântica, começou a correr, já tá falando em seu primeiro Imagina como Deus se sente, ao ouvir vocês falarem que são pioneiros Já lutamos pelas grama, hoje é pelos grêmios, o único já foi o drama, o judigo é o trem Sem que eles tremen, hoje é a luz dos prédios, então esquece a luz da serene Você não vem sempre, vai saber quem manda, é o estilo do dono Sempre abrindo pontos, de vantagem na cara dos caras Vem, o homem continua jogando, então tá com a bebida nesse copo Como se a noite fosse infinita, gay, 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 mana acredita Hoje o cartão é esse limite, porque sempre é assim que vivemos a vida Respira Não estresse É foco Não é peça Respira Não estresse É foco Não é peça Se liga em mim Respira Puxa a luz e segura Não estresse É foco Não é peça Se liga em mim Respira Não estresse É foco Não é peça Respira Aí Na moral É BK, velho É BK, mano Curtiu? Se inscreve no canal, então, mano Fortalece nós no canal aí Pra nós bater 5 milhões 5 mil inscritos já ajuda Demorou? E até o próximo vídeo de boa, mano